Gente, chegou, 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 chegou. Eu acho que é ele, né? E aí? Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E hoje é Trollage! E eu estou gritando! Inclusive, estou no quarto do meu irmão, que é quem vai ser trollado. Porque ele saiu, então estamos livres para trollar ele à vontade! E eu estou aqui com meus companheiros de Trollage, Luiz, Gustavo e Ricardo! Ó, seguinte, gente, nós vamos fazer um muro com tijolo em volta do carro do meu irmão. Ele já saiu, ele está fora, só que com outro carro. O carro dele ficou, já fui lá confirmar, eu olhei, e aí a gente vai fazer um muro. É meia altura, né? É, meia altura. Ah, quanto de tijolo que tiver aí, gente? Eu comprei um tijolo aí, entendeu? É aí quando chegar, nós fazemos. Mas é o seguinte, não podemos deixar cair o tijolo no carro. Então é isso, gente, já vai deixando o seu like, se vocês quiserem mais vídeos de Trollage com outras pessoas, também comenta aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que temos dois vídeos por dia. E se você perder algum, faça maratona, Camila Luz. Bora! Se a gente deixar cair o tijolo no carro, é só a gente gritar Trollage, hein? Bora! Bora, gente. É o seguinte, eu só quero gravar o vídeo, o cara não para de dançar. Ele vai carregar todos os tijolos, então. Aêêê! Bom, gente, tá ali os tijolos, chegaram! Olha que da hora, mano. Olha que tanto que eu peguei, ó. Eu acho que dá pra fazer um muro da hora, não dá? Então vai lá, Ricardo, traz o carro pra gente. Dá pra fazer a muralha da China com esse tanto de tijolo. É o seguinte, galera, o Felipe saiu no meu carro, né? E aí o carro dele tá ali. Olha que gracinha, tá logo ali, ó. Porque o meu tava já aqui no morro, aí ele já saiu com ele, entendeu? O Ricardo vai parar aqui, ó, pra ficar topzera nesse caminho aqui. E a gente vai montar um muro em volta do carro. Qual será a reação do meu irmão quando ele chegar, gente? Qual será? Meu Deus, eu acho que ele vai fazer o nosso tirar todos os tijolos depois. Eu acho que ele vai ficar bravo, não, porque ele vai saber que é vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ficar com medo de ter arranhado o carro dele. Não sei, não sei, vamos ver. Não sabe nem subir. Eu acho que vai dar certo isso não, vai. Ó, calou minha boca, Vi. Respeita, respeita. Ó, para de um jeito que dá pra fazer um muro. Não cola muito aqui, não. Aê, ó, deixa eu ver do outro lado, peraí. Perfeito, perfeito. Que comece os jogos. Bora! Começou os jogos. Vamos lá, ó. Cuidado, viu, gente? Pra não cair o carro. Pô, ele deitado, deitado. Então, eu acho melhor eu colocar só atrás, não. Não, eu vou fazer um pulo em volta, ele não pode sair, não. O lance é, assim, ó, quando já tiver no terceiro, pode ter esse equilíbrio. Então, vamos fazer ele deitado. Isso, deita ele. E deitado, eu acho que não vai ter tijolo pra fazer. Você acha que não vai dar suficiente? Não, mas a gente, que a gente faça até aqui, ó. É, pequenininho, né? Mas em volta de tudo. Bora, vamos que vai. Esfolgado. Começamos a trabalhar, ele entrou. E dizer que foi tirar o tempo. Vamos falar, ó, nós estamos de hoje, não sei, viu, lá. Olha aí, gente. Procurando... Procurando nada. Vem pra cá, que o tijolo tá aqui, tijolo. Eita, que eu vou te falar, viu? Tá cansando isso aqui. Tá cansando. Dá pra cansar, não dá? Censário. Ó, vou te falar uma coisa. O Ricardo e o Luiz, dois jacu. Porque falaram que não ia dar... Falaram que tinha pouco tijolo pra passar em volta. Já tamo quase fazendo a volta no carro, se liga. Esses dois aí nunca bateram a laje na vida. Você já? Lógico. Ah, tá. Não é que não. Olha aqui. Já tamo quase dando a volta, olha. Falta só um pouquinho. Ainda tem um monte, meu filho. Vai dar pra gente fazer um muro, mais ou menos, na cintura, isso. Vai ficar top, Trey. Então, bora continuar, né? O Felipe já deve estar chegando. Então, vamos acelerar, gente. Nu. Isso é o quê? Isso, cara. Tá pegando quatro de uma vez. Pegando um por vez. O que é isso, Luiz? Tá descansando? Temos hora pra ensinar, meu filho. Tô segurando esse aqui, ó. É, né? Ai, tá pesado. Fogado. Deu um acidente de trabalho, ó. Você machucou? Eu fui. Toma cuidado. Obrigado. E agora eu quero... Mas continua. Aqui, cuidado. Vai, continua. Vai. Ah, coloca esse trem direito, que você colocou o trem, ele tá bambinho, ó. Aí, você tem que botar em cima certinho, ó. Aí. Olha aqui lá também, todo o topo. Meceria e corre, cara. Você vai sujo. Ricardo? Cadê você? Olha, tá dando migué, hein, Ricardo? Tá fugindo. Você falou, hein? Dá uma aguinha aí também, por favor. Arrasou, arrasou. Não, não. Eu quero também. Aproveitando, né? Aproveitando, né? Tá indo, gente. Tá indo. Tá ficando top. Tá ficando doido, viu? E eu acho que não cai, não. De boa. Acho que não cai, não. Passa a sua reclamação, Luiz. Então, eu vou ficar falando de sério. Vamos trabalhar. Ó, o que sério que é, só? Vem carregar tijolo. De tijolinho pro tijolinho, vou reformar seu coração. Agora, vamos trabalhar. Vamos fazer muro. Tijolinho pro tijolinho, vamos fazer o muro. Mano, já estamos na quarta fileira. Se liga. Um, dois, três, quatro, quinto. Entramos na quinta fileira aqui, ó. Entramos na quinta e ainda tem isso aqui, ó. Eu acho que vai dar pra fazer umas seis fileiras. O que vocês acham? Eu achei também. É, só. Vai dar pra fazer a quinta e a sexta. Um pouquinho. É? Bom, enfim. Tá ficando da hora. Tá ficando da hora. O problema é que o carro do Felipe, ele é grande. Porque esse aqui é o estilo... Como é que chama isso? Sedã. Sedã. Que é o estilo de carro assim. Se fosse daqueles carros menorzinhos assim, ia dar pra fazer mais. Mas, enfim. Tá ficando muito da hora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado e a reação do PH, né? Gente, chegou, 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 chegou. Eu acho que é ele, né? Porque eu ouvi barulho de carro. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Na câmera. Ai, meu Deus do céu, tá ali, já chegou. Oi. E aí? Chega e fegas. Não tem nada aqui, velho. O que é isso, velho? É, o Luiz tentando esconder. Sai, Luiz. Daí? Gostou? Estamos em reforma. Olha esse muro. Eu sou idiota, velho. Olha esse muro. Respeita. Nós não acabamos porque você chegou a tempo. Olha isso, gente. Sobrou lá os tijolos, ó. Ia dar pra completar certinho, eu acho, hein? Foi sete rodadas, ó. Foi sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não. Seis. 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 Ia dar seis um pouquinho. Ô, você nem pra avisar a mão, você tava chegando, mano. Eu não sabia, ninguém me mandou nada. Ah, tá chateada. Lá, 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 lá. Eu não quis não fazer. Vai tirar? O carro é seu, uai. Dá uma re, velho. Ai, Diego, ficou sem palavras. Ele, uai, uai. Ficou doido, não ficou? Cimento não, né? Tá doido? Nossa, tá doido. Vai, coloca. Se você coloca o cimento, já era. Vai, não. E nós ainda colocamos assim, ó. Porque se nós colocassem em pé, poderia bambiar e cair. A gente é proteção veicular. A gente tomou muito cuidado, não arranhou. Mano, pior que eu tenho que sair com esse carro agora. Não, sai com o outro. Não, vai todo mundo me ajudar. Minha mãe tá me chamando ali. Aí, ficou irado, não ficou? Olha, gente. Eu não mostrei pra vocês porque o Felipe chegou do nada. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Vai dar pra você abrir. Não, vai bater no tijolo, meu filho. Olha, gente, o resultado. Bom, Felipe, é isso. Pode começar a tirar mesmo, meu filho, que é seu. É um presente. Feliz dia do irmão. Que elas devem hoje. Nem existe esse dia. Bom, foi esse o vídeo. Muito obrigada, galera, que me ajudou aí. Mas, Gui, você fez comigo? Eu fico tão nervoso com essas coisas. É, porque eu não estraguei. Eu não estraguei seu carro. Foi só... Mas eu acho que meu pai... Nossa, meu pai ia ficar... Meu pai ia ficar irritadíssimo. Real. O Felipe tá preocupado andando de um lado pro outro. Se você é zerado. Vem cá todo mundo, ó. Sério. Tá bom, eu vou ajudar. Eu vou ajudar porque eu sou boazinha, tá? Vou fazer uma obra agora. Qual que é a sua dúvida, Luiz? Vocês vão fazer alguma coisa com esse tijolo? Por quê? Porque eu podia fazer meu quarto aqui, meu irmão. Ô, Felipe, você só vai tirar o item de trás? Vai sair com o carro? Não sei, eu acho. Vai dar, não vai. Não sei, eu acho. Ah, eu acho que... Se eu fosse você não faz isso, não. Se eu não tivesse que sair desse carro, eu nem ia tirar. Eu ia deixar ele. Até meu pai mesmo. Em frente. Ô, Vaguinho, se fizer com o meu pai, o que você acha que ele vai fazer? Nossa, você fica bravo. Ele vai ficar muito bravo, gente. Muito. Porque assim, a paixão dele é carro, entendeu? Ele vai morrer de medo de ter arranhado, enfim. O Felipe tá até olhando ali mesmo se a gente arranhou o carro dele. Mas ele arranhou ou não. Tá tudo em paz, tá? Pode ficar tranquilo. Nossa, que povo lerdo que nós somos, gente. Nós tiramos só o de trás, falou, pode ir agora. Mas como é que ele entra no carro? Olha lá. A porta tá fechada. Não, vai ter que entrar pelo porta-bala, porque esse cara... Dá, não. Nossa, o nosso tira rapidinho. Calma aí que nós vamos tirar. Nós, então vem cá, nós. Não, não. Eu tô regrana aqui. Tô brincando, tô brincando. Eu vou ajudar. É mesmo, temos o Jorge Matheus tijolão. Nokia tijolão. Só te atrapalha aí, só pra se atrapalhar. Calma, o Felipe vai dar pra você sair, tá bom? Tá em paz? Não, velho, mas demora. Não vai ter volta não, né? Lógico que vai. Não, 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 não. Lógico que vai ter volta é o seguinte, mano. Se prepara, porque a volta vai ser... Eita, então vai, vai embora. Tchau, tchau. Acertou tudo, vai dar certo. Primeira coisa que o Felipe tem que fazer é tirar isso daqui de trás, né? Felipe, você tem que tirar isso daqui de trás, tá? Cuidado, cuidado. Cuidado, vem. Ah, tá de boa, tá de boa. Pó vim? Vem, vem, vem. Pó bateu na fita, pó vim. Pó vim, pó vim. É assim, ó, vem, vem. Vem ver a merda que você tá fazendo. Não, mas vai dar certo, tá tudo certo. Aê, saiu, tchau. Você gostou? Não gostou? Mas você ficou de boa. Olha que da hora, mano, que fica a vaga. Da hora, né? Agora nós tudo levar isso tudo lá pro canto que tava de novo. Ei, trabalheira, hein? Eu acho que eu acabei mais me trollando do que trollando o Felipe. Enfim, gente, foi esse vídeo. Se vocês quiserem mais trollar, se vocês quiserem o que eu faço com meu pai, com mais tijolo, fechar mesmo o muro grandão. Comenta aí bastante, que eu tô sempre lendo os comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho de edificação, porque temos dois vídeos por dia, fechou? Se perder algum, faça maratona, Camila Loures. Ah, foi rápido, meu filho. Quatro mãos já era pá, 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 pá. Fomos rapidão. Oi, Rafa, eu voltei porque você foi lá no banco, olha. Enfim, gente, um beijo e tchau. Fui.